O Dinei está aqui, ele durante a carreira dele, brilhante carreira que teve, não só jogando no Corinthians, mas em outros clubes, ele teve problema com droga. E eu acho que ele pode servir aqui, faça um convite em nome da Record, como exemplo para tantas e tantas crianças que enfrentam esse problema, adultos também. Porque você estava me contando que essa luta não é de um dia, de um mês, essa luta é para o resto da vida. Então eu quero te convidar amanhã para você estar lá, eu sei que você, Dinei, para quem não sabe, todos os jogos beneficentes que tem é para ajudar, é para fazer, não importa. Ele está machucado, ele vai. Ele joga com uma perna só, mas joga. Saci pererê agora? Eu tenho a consciência, né, pô? Você aceita o convite, Dinei, para estar lá com a gente? Eu duvido de você que é meu irmão, né, pô? Com certeza, né? Eu tive problemas com droga, né? E sempre é uma luta constante diariamente, né? Você tem que deixar o seu leão dormecido, não pode deixar o leão acordar. Então, eu não falo que eu parei, é uma luta constante. Então, a gente tem que ir sempre lutando contra as drogas. É difícil? É difícil, mas você tem que querer. No meu caso, eu tive que parar por causa de ter meus filhos e a pessoa que quer parar com o uso de drogas tem que, ele querer, não é o pai e a mãe falam para parar. Ele primeiro tem que tomar a consciência de querer parar e ter força, força interna, entendeu? Bacana. Então, está confirmado. Está confirmado, nós dois vamos jogar no ataque? Duas horas da tarde. Nós dois vamos jogar junto? Nós dois vamos jogar junto, claro. A gente joga junto no mais ser do Corinthians. Pô, mas tem o Romário também. No mais ser do Corinthians, a gente joga junto. Joga bem, joga bem. Ele é bom mesmo, Dinei? Eu gosto dele. O pessoal sente muito a falta dele no mais ser do Corinthians. É verdade. É verdade. É verdade. Eu quero ver onde vai jogar. Eu vou ser o Romário, pô. Não vai ter que sair. Tá bom, você amanhã, então, hein? Vou me dar bem, viu? Tá bom, por nosso Mano Menezes aqui. Tô bem com essa equipe, viu? Me dei bem, viu? Não há dúvida. Tadinho comendo hot dog. Tô bem. Olha lá, corre. Vamos lá. E hot dog? Olha, eu vou ficar do seu lado. Olha, falando dessa alegria toda aqui, vocês viram, né? O Dinei é muito engraçado. Ele é uma pessoa solta, alegre. Ele passa isso. Passou isso pra gente na Fazenda. Olha, o que a gente deu de risada com você... Eu posso falar uma coisa pra vocês? Nossa. Eu aprontei cada uma, que ele tem deus do filho. Ah, mas agora você vai se ver, porque ele não viu nada até agora. Ah, eu gostei da minha participação, sabe? Nem vi. Você vai se ver. Você vai ver como você tava certinho lá. Vamos ver, vamos ver. Até demais. Ô, você tá achando que o cara é do quê? Do bolso, mano? Quero ver a galera de Itaquera vendo essa cena aí, ó. Deixa eu passar rímel hoje. Pera aí que eu vou pegar o rímel. Aí, campeões. Tá ligado, hein? Bagulho é louco. Só no prender de... Mas agora eu não vou fazer ali, meu. Ô, o Dinei mudou. Vem ver de perto. Tô perdendo a vergonha, cara. Dinei, você é da Fiel, Dinei. Não, mas olha que lindo que ficou. Tá lindo, tá lindo. Tá pra festa ele vai tá arrasando, tá? A Nélia que era mulher de verdade. Nossa, eu tô um cruzinho, né? Olha aí, olha aí. Menino, não vem tirar o caminho ao meu prazo. Eles querem deixar nós... Oi, gente. Aqui é a Edinei. Edinei de agora, tá? Pode me abraçar sem medo. Pode encostar com sua mão na minha. Meu amor, deixa eu te pôr se arrastar sem fim. Só assim, fazendo o curvinho. Como é que a gente vê? Assim, assim, assim. Como é que viu o meu irmão? Assim. Compadre, o Lafon ressuscitou. Dimeiro, Edinei de Lafon. O que é isso, Dinei? O que é isso, Dinei? Não, porque a gente faz o personagem do Edinei. Edinei, ele vai, ele que vai da faxina. Edinei de minissaia, top, lenço e fete. E batom de... Aqui é Corinthians, hein? E, enfim, aqui que tem. Tá com preconceito? Tá com ciúmes da gente, é? Zona, bota tua roupa no Edinei. Bota tua roupa só pelo esse vestido. Não pode ser isso aqui, não. É minha roupa, mano. Brinca de Claudiné. Não é brincadeira? Lógico, lá fora o povo dá risada. Não tira esse macaco, não. Edinei. A mulher é a catarição. Essa roupa é minha, mano. Vocês estão de brincadeira comigo, mano. O que? Foi meu nome. Foi você, né? Foi mal. Foi você, né, mano? Que bom, no verde. Que bom, no verde. Olha que coisinha. Jesus Cristo. Vamos, o nome é Bebet. Vamos, parabéns. Gente. Que isso. Ela é pundida de nem apertadinha. Ela é gostosa. Bota tua roupa, viu? Zé, 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 Zé. Ela é estática, é claro. Ela sobe, ela desce, ela dá uma mudança. Ela é estática, ela dá uma mudança. Aqui, um monte de viagem que ele chegou a ver. Você falou isso? Ah, tá. Eu tô, tá bom. Mulheres, famílias, jamais eu tenho a pesquisa. Dinei. Ah, cê sabe, né? Lino. Dinei. Corta, planta. Cê sabe, né? Tá, eu amo. Eu virei uma menina já, né? Eu virei uma menina já. Mas, você vai hortar, né? Eu joava com as meninas. As meninas adoravam. Ah, eu estava brincando. Tirei onda. Olha, eu tirei onda. Olha, eu tirei onda, mano. Tirei onda, velho. E as festas era comigo. Tive cuidando. Tive cuidando, né? Tive cuidando, né? Tive cuidando, né? Tive cuidando. Tive cuidando, né? . Legal, legal. . Eu vou sair da minha parte parcial, velho. Eu vou me divertir. A gente também, cara. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu não ganho dois milhões, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não sabia querer esse comediante todo. É, olha, eu acho que o Tom Cavalcante assistiu. Você se prepara pro convite. Eu não sabia. Isso é pros homens aprenderem. Porque assim, ele dá uma dessa de brincalhão, tal, não sei o que. A mulherada, você viu que não largava. Não, não largava, não. Ele deixava a mulher fazer tudo o que ela queria. Ele, ah, tudo bem, tudo bem. Foi isso que ele tem. O homem lá dentro foi eu, né? É, que aliás, a gente vai querer saber também, porque ontem você falou pro Brito. O tadinho da Valez, deixa eu falar, né? O que, Tadinho? Ela chorou. Ela falou que gostava muito de mim, que me amava. Ela falou que era apaixonada por você. Você nem sabe. Levanta um pouquinho aqui pra mostrar a sua roupa, por favor. Mostra o que você me mostrou hoje, agora, de manhã. Curitiba? É, eu sou curitiba. Olá, garoto. Eu te mostro a cueca de manhã, Cris. É que ele já chegou com a calça baixa. Eu não dormi direito. Eu tô com a mesma roupa de noite à noite, porra. Eu tava bebendo cerveja até agora, porra. Eu tava com aonde. Agora, Dinei, será que a mação corintiana ficou com orgulho da sua participação? E outra coisa. Olha lá, olha lá. Não, eu sou corintiano, porra. A minha parte que eu fiz dentro de campo, mas gostou, gostou. Não gostou, você quer que eu faça o quê? Mas agora a gente vai trocar a música, porque a gente quer mais um pouquinho, sabe de quem? É. Nem Mato Grosso. É. Vai lá, Dinei. 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 Eu sou o super-homem que voa pra frente, não que voa pra trás, viu gente? Eu sou o super-homem que voa pra trás, viu gente?